A paz de Deus com todos os irmãos, aqui estamos, irmãos, mais uma vez, compartilhando com os irmãos um pouco aqui da nossa casinha. Então, hoje nós vamos montar a nossa chuveira aqui, irmãos, vamos ajeitando, para se Deus quiser, no final de semana a gente está mudando para cá, irmãos, se assim Deus permitir, já tudo certo, no final de semana estamos aqui, irmãos. Então, vamos lá, nós vamos montar a chuveira aqui no banheiro, irmãos, aqui com os irmãos. Esse é o banheiro aqui do nosso quarto. Aqui é o banheiro do nosso quarto, irmãos. Suíte, né, Deus? Suíte com banheiro. As peças estão tudo aqui já, ó, Deus preparou, né, como nós tínhamos apostado já com os irmãos, Deus já tinha preparado a chuveira e agora chegou a hora de nós montar ele aqui, né, irmãos? É, só vou pegar uma, uma pedra no vasco lá, assim. Olha, irmãos, como fica o nosso banheiro. Ficou lindo demais. Preparação de Deus, irmãos. A capinha foi instalada, a boca, é, pedra, né? Isso. Aí, logo, nós vai focar os armarinhos aqui também, deve ficar top, irmãos. Já agradecendo, né, irmãos, todas as orações, toda a Irmandade, todo o povo que estão aí sempre orando por nós também, né, irmãos? E estamos aqui agora agradecendo a Irmandade e no final aqui, irmãos, da obra aqui, né, irmãos? Só ajustando alguma coisa, mas está mudando aqui. Agora é só essas coisas que faltam, torneira, está lá as torneiras aí. Daí já vamos estar aqui pra dentro. Graças a Deus. Deus abençoe muito o povo, né? Continua orando por nós. Não deixe de orar por nós, porque a oração dos santos tem muito a seus efeitos, né? Verdade. Por a Irmandade ter orado por nós, que Deus concedeu essa vitória pra nós aqui, né? A Irmandade adoraram, nós também pedimos pra Deus e, né, tomar o seu caminho, a nossa vida e preparar o que nós necessitava. E hoje estamos aqui, né, ainda, né, nos faltam só uns detalhinhos, ó. Mas assim que estiver pronto tudo, nós vamos trazer o vídeo completo pros irmãos, né, para compartilhar a Irmandade. A hora que tiver tudo a nossa mudança aqui embaixo já, já tivemos montando uns móveis, mas nós vamos mostrar pros irmãos. Vamos mostrar como vai ficar a nossa casa, né? O vídeo vai ter mais, mas aí nós montando aqui, aí nós já mostramos pros irmãos, compartilhamos com os irmãos também. Verdade. Mas Deus abençoe a todos e continue sempre orando por nós. Precisamos bastante a oração dos irmãos e todo o povo, né? E sou muito grato por todos, né? Pessoal aí também, que assistem o nosso canal, não é inscrito também, mas sempre está aí torcendo por nós. Deus abençoe muito a vida de cada um, né, irmãos? E faz dias que nós não faz live, mas nós vamos estar trazendo aí as lives também, pra louvarmos a Deus, com os irmãos também, como Deus prepara, né, irmãos? Então é isso, irmãos. Deus abençoe a todos e vamos na montagem aqui da chuveira, né, irmãos? E a paz, meu Deus!